Faixas, cartazes, cantos e palavras de ordem. O bullying é ruim, não é normal, normal, normal. O objetivo era chamar a atenção da sociedade em relação a um tema cada vez mais frequente nas escolas, o bullying. O termo se refere a todas as formas de atitudes agressivas, verbais ou físicas, intencionais e repetitivas, que ocorrem sem motivação evidente e são exercidas por um ou mais indivíduos, causando dor e angústia, com o objetivo de intimidar ou agredir outra pessoa, sem ter a possibilidade ou capacidade de se defender. O principal objetivo desta caminhada foi mostrar à sociedade de Presidente Dutro uma questão tão presente nos dias de hoje, que é a questão do bullying. A partir do tema discutido em sala de aula, os professores puderam despertar em cada aluno o interesse pelo assunto. O que a gente vê nas escolas é a questão do bullying, causa grandes traumas, então a secretaria sugeriu o tema e nós acatamos. As professoras trabalharam esse tema em todas as salas e nós decidimos levar para a rua, mostrar para a sociedade a importância de combater o bullying. O envolvimento era visto por onde eles passavam e não adiantava apenas estar ali. Eles queriam mesmo era participar e interagir, mostrando realmente que eles aprenderam as verdadeiras causas e consequências do bullying. Então eu aprendi que nós devemos manter, nos controlar nessa questão do bullying. Eu aprendi isso muito, foi com a minha professora Itelvina e minha professora Diana, que elas ensinaram de verdade o que é o bullying na escola. Falou aí que vocês fizeram uma canção aí a respeito desse tema, queria que você cantasse um pouco para a gente. Não, a canção não foi composta, foi pelo meu amigo Brenna ali, ó. Chama o Brenna aí, vem aqui, Brenna. Vem aqui, Brenna. Ele falou o grito de guerra. Quero ouvir o grito de guerra de vocês, pode ser os dois sem ter problema. Bora. Palma aí, galera.